A empresa Timor Resources irá efetuar a perfuração em poço de petróleo de Lafayette no suco de Labaray do posto administrativo de Suaivila. O plano foi anunciado pelo gestor da empresa internacional Filomeno Andrade relativamente com o plano de perfuração petrolífera no município de Cova Lima. A perfuração terá uma profundidade de 3.000 metros e será a primeira perfuração mais profunda no terrestre. Filomeno Andrade garante que o projeto deverá ser iniciado no mês de agosto, dado que a empresa mobilizou já todos os equipamentos para o suco Labaray. A Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais irá realizar na próxima semana uma vistória para processar a autorização. Recorda-se que a empresa realizou já a perfuração de dois poços de petróleo de Fetomaus no suco de Mataray do posto administrativo de Moukatar e de Liray do suco de Camanaça no posto administrativo de Suaivila. A empresa referiu que o resultado de análise laboratorial na Índia confirmou a vantagem para proceder à perfuração, visto que os dois poços compõem de petróleo e grás.